Desce aí, tatu! Cai de cu. Bom dia. Tudo bem? Eu deixei de estar aqui no banco. Desculpa. Estou esperando chegar a minha hora de violão. É macinheiro. Macinheiro? Você fica sem ideia torta. No carro verde. Olha que cara de cu. Olha que cara de cu. Olhando apurado. Olhando apurado. Estou errando a noite. Você chamou? Não, não comecei. Pode tocar. 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 Não, pode tocar. Pode tocar. Pode tocar. Eu gosto de rock'n'roll. Pode samba. Sou do samba. É bom, né? Samba, né? MPB, né? Gostoso rock, né? Sentanejo. Gosto de ritu. Um ritu. Um ritu. Leca pagodinho, ó. Pagodinho. Pagode... Pá! 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 Aqui, ó. Achei.